Oi, meu povo, chegou aqui em casa uma caixa que é coisa de cinema, né, ela usa. Eles mandaram pra mim aqui esse kitzinho aqui com o Lee Staford, né, que antigamente chamava Hair Growth. Eu ainda tenho esse restinho aqui de máscara maravilhosa, né, que ativa o crescimento capilar. Continua com a mesma proposta, sendo que o cheiro é totalmente diferente. Antigamente tinha o cheiro do Angel e agora tem um cheiro, assim, frutado, que lembra como se fosse um pirulito, muito delícia esse cheiro. Então, pra quem não gostava do cheiro antigo, vai se apaixonar por esse cheiro aqui. Aqui tem shampoo, aí tem um livinho transparentezinho e tem esse livinho aqui, que é pra cabelos mais danificados, que ele tem proteína. A máscara, gente, tá tudo disponível lá no site dela usa. Cupom milhão do milhão de 10, sem falar ainda, tô acendo, é passadíssimo. Vou mostrar pra vocês o resto da caixa, mas olha só, Lee Staford, brigadão, brigadela usa. E agora vamos aqui para os coreanos. Nunca tinha testado, quer dizer, ainda não testei, né, nada dessa marca Derma & More. No caso, é um braço lá da Keracis, nossa amiguinha. E aqui o shampoo de Panthenol, gente, tem um cheiro de menta, delicioso. A composição é simplesmente incrível, não vem silicone. É livre de nove ingredientes, depois eu conto aqui pra vocês. Sabe aquela outra linha da Keracis, que é Stem? Pronto, vai naquela vibe. Esse aqui é o Panthenol, cuida muito do couro cabeludo, ambos aqui. Esse aqui é o de biotina, então ele ajuda na questão da queda capilar, incentiva também. Aí o couro cabeludo, né, fazia aquele cabelinho bem saudável. Esse aqui, gente, eu tive que realmente olhar se era um shampoo, porque parece um creme. Já vou mostrar pra vocês aqui a textura. Essa versão aqui do Derma & More Panthenol, cuida muito do couro cabeludo, especialmente couro cabeludo seco, aquele couro cabeludo que tem caspa também. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre caspa, falsa caspa, que teve uma inscrita que me pediu. Olha a textura desse produto, ele tem um cheiro muito mentolado. Então, ele funciona também como um detox, ele tem aloe vera, gente. A composição é simplesmente incrível. Vou tentar deixar passando aí pra vocês. Cadê? Aqui a composição, olha só. Já no começo a composição a gente já tem ativo. Está até folha de aloe vera, eucalipto. Então, tem uma composição maravilhosa. E agora eu vou mostrar aqui esse aqui, que todo mundo tá me aperreando por esse produto. E esse aqui é a versão de biotina, né, como eu falei pra vocês, que ajuda a reduzir a queda capilar, estimulante aqui do couro cabeludo. Gente, olha essa composição livre de parabéns de silicone, fragrâncias irritantes, dentre outras coisas, né. Então, é um produto realmente muito, muito cremoso. Vê só, eu tive que realmente olhar se era shampoo. Vê só a cremosidade desse produto, gente. Lindo demais. O cheiro fantástico. Nossa, o cheiro tem cheiro de spa. Trouxe pra vocês aqui, recentemente, a resenha, né, dessa água aqui. É um tratamento, ele é um livinho, é uma máscara, é uma máscara sem enxágua, um tratamento sem enxágua. É simplesmente divino. E aí, trouxeram agora a versão em creme, que vocês já tinham visto lá no site, já tinham pedido. Gente, ela usa, manda tudo. Gente, eu tô assim, passadíssima. Ela mandou shampoo, condicionador, mandou máscara. Vou trazer aqui a resenha pra vocês e vou deixar passando aí na tela a textura e a cor desse shampoo. Vocês não tem noção, não. Falei pra vocês que a caixa de hoje tá assim, coisa de cinema, né. Olha só o brilho desse shampoo Misencene. Olha só os brilhinhos que vêm, gente do céu. Não é brincadeira não, viu. Veio aqui também um shampoo da Ryo. Eu já tenho a versão vermelhinha, né, que eu já falei pra vocês, um dos melhores shampoos da vida. Essa aqui é a versão de força, tá, que você pode combinar com qualquer máscara. Depois eu conto tudinho aqui pra vocês. Ai, gente, Ryo, o que é que eu faço, né? Ryo é vida. Sempre falo pra vocês que tudo que é sem enxágua é um levin, né. Pelo nome assim, levin, realmente significa algo sem enxágua. Esse aqui tem o mesmo cheiro da linha Perfect Serum. Ai, gente, que cheiro delicioso, maravilhoso. Então, é como se você tivesse pegado ali a máscara e o levin dessa linha aqui, da linha tradicional, e tivesse colocado aqui. Com proteção térmica, né, com aquele creme maravilhoso, aquela textura maravilhosa. Tem uma textura que não é aquela textura, assim, super grossa, ó. Uma textura, assim, cremosinha que ajuda, né, na absorção também do tratamento. Então, eu vou trazer resenha pra vocês completíssima e faço a comparação ali com a outra versão rosinha, tá? Aparentemente, essa aqui tem uma nutrição também bem forte. Eu li aqui a compulsão, vou deixar passando aí pra vocês. Aqueles olhos maravilhosos que vêm presentes aí na linha original, né. Então, ai, gente, isso aqui deve ser delícia. E, gente, como se não bastasse, né, todos esses itens que vieram arrasando nessa caixa. Uma caixa milionária. Esse produto, essa caixinha que estava lá no meu carrinho como um presente, que eu daria de mim para mim mesma, no dia das mães. E ela usa, mandou pra mim, gente, eu tô sem acreditar. Olha só, o shampoo e a máscara nesse kit aqui, lindíssimo, né, que eu compartilhei várias vezes pra vocês com preço. Realmente é excelente. Então, tanto o shampoo quanto a máscara, a versão de cabelos grossos, porque ela usa, agora está vendendo a versão de cabelos grossos, né. Tem um outro kit que é para cabelos finos, mas esse aqui é para cabelos grossos, como é que você sabe, Milena? Quer ver o nome Rich? Tanto no shampoo quanto na máscara. Mas quem tem, será uma máscara que eu não gostava. Eu tô esperando gostar demais, já que eu amei o condicionador dessa linha. E amei ainda mais o Levin, né, que é o Nectathermic reformulado, que é ainda melhor, gente. Tô doida pra usar isso aqui, doida. Por onde é que eu começo? Digam aí. Tchau. Tchau.